A partir de agora, com vocês, pra vocês, Hamilton Moreno! Oh, trem sonado! Cadê a turma massa apaixonada? Vamos sacar pra cá! Vamos participar da gravação do CD de Hamilton Moreno ao vivo na Arena Show! Não puxe minha banda aí! Ela me fez roubar num carro, Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu algar, Pra morar de um condomínio pesado Me deu um tênis de presente, Falou que a rotina não combina mais presente Mas que menina indecente, Ainda não aguentei e falei que o coração sente Vá pro inferno com seu amor! Onde está? 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 Paredão Paulo treme tudo, gravando tudo ao vivo Aperta aí Chama mais sucesso Em nome do meu parceiro, Alton Fox Gótica, boa luz Obrigado pela parceria Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando o que só de você Tô na delegacia e o polícia diz que Tão bem solução Roubar no coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma sala que eu E aqui nós dois estamos sendo acusados de adultério Larga esse carro Eu deixo essa mulher A gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação A nossa relação Odenada a viver com esse, mano Compartilhando Esse é bom demais, viu? Dessa paixão Oh 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 Nós somos bagunçados e refém desse pecado E aí, eterno prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Toda delegacia e o polícia diz que o seu caso não tem solução Alvar o coração, é graça sério Sua sentença é viver na mesma célula que eu E aqui nós dois estamos sendo acusados de adultério Você larga esse cara, eu deixo essa mulher A gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dança se passou a nossa relação Poder dar um lábio Compartilhando o prazer Na cela da paixão Oh, 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 oh Eu quero te invogar, quero ressi o meio e pensar com você Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e refém desse pecado Oh, 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 oh Nós somos o acusado e refém desse pecado Pois é bandido e se decoração Eterno prisioneiro da paz Chama lá, vem! Ao vivo! Abilton Morano, sucesso de Sérgio! Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Se manda uma mensagem, você fez valer Mas não me responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Por desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Use uma banda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Ou se não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Use uma banda Que a Miltinho quer se embriagar E desce mais uma cerveja Ou se não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, meu parceiro Guil Alô, dono do do bar Alô, dono do bar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô meu parceiro Duduzinho do Arroça Aquele abraço Volta em bom Maredão, Polo, treme tudo Gravando ao vivo Chama mais sucesso Começar de novo, sem interferência Só nós dois e mais de mim Não me acostumo com a tua ausência Quero tanto ser também Imagina a gente amanhã em Paris Seis e loucos soma a mim Em qualquer lugar Todo mundo ser feliz Seja perto ou longe Se tá aqui Não me importa o nome da cidade Estado ou país Se estou ao seu lado Tá perfeito Chuva e sol Que no frio Te aqueço com preço Aí vai ver O tanto de amor E tenho guardado pra você Chama a banda Amilton Moreno ao vivo Repertório Começar de novo, sem interferência Só nós dois e mais de mim Não me acostumo com a tua ausência Quero tanto ser também Quero tanto ser também Que no frio Que no frio Te aqueço com a tua ausência Já esqueço com preço Vamos relembrar sucesso Pra que ligar se a gente não calar a cabeça Pra que também se desfeio Se você sabe Se você sabe que na hora Você sabe que no frio O restado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo essa briga Acaba logo essa briga Se você sabe que no frio Você desfaz as mãos Você desfaz as mãos As mãos voltam pro lugar Limpa esse rosto Limpa esse rosto Engola o soro Apaga a luz e vem deitar É o melhor que a gente faz se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe que depois das contas O restado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo essa briga Vou O restado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo essa briga Vou O restado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo essa briga Acaba logo essa briga O restado é mais amor e menos roupa Alô meu parceiro Silvio C10 Acaba logo essa briga Acaba logo essa briga Acaba logo essa briga A gente faz amor a noite toda 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 Eu Eu vou O abrigo Me adaptando Faço tudo 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 Essa é a banda de Sergipe Amilco Moreno Paredão pelo treme tudo Gravando tudo ao rio Chama minha bandeira A história de você Só fazendo mais um mês Fique perdoar Isso é bom, viu? Mas só dessa vez Só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Não vale a gente discutir Porque eu quero que você fique aqui E aos poucos vou mudar Eu fui me adaptando Eu faço tudo, tudo Mas só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Não vale a gente discutir Porque eu quero que você fique aqui E aos poucos vou mudar Eu vou me adaptando Eu faço tudo, tudo Só pra te ver Chame Paredão pelo treme tudo Gravando ao rio Chama mais sucesso Chama mais sucesso De repente foi tudo mudando Ou avançando Ou avançando Ou avançava, vou me salvando Ou avançava, vou me salvando Na verdade Completamente seu Completamente seu Seu amor é meu Seu amor é meu Segui onde sou Completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Chama minha banda Chama minha banda Vem Valeu meu parceiro Cor do Esporte 10 Obrigado pela parceria A viu tudo morena ao vivo Aperta aí O começo O começo era só De ilusão Fantasias Você não me desensava Eu nem te queria De repente foi tudo mudando De repente foi tudo mudando Onde você Eu tenho uma vida inteira Agradeço a Deus Vou me entregar a você Sei que onde sou Completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que onde sou Completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que onde sou Completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Gil devando as cenas Pra falar de amor Abilton Moreno Ao vivo Vamos jogar mais sucesso Abilton Moreno Tá gravando seu CD Ao vivo Colatinho Com o paredão Bolo Tremendor Vamos jogar mais sucesso Já completou o mês Que eu estou sem você Já tô dormindo na cama Pra não ter que sofrer A nossa casa já não fez E nem no coração Você tá fazendo Falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com penas de mim Assim Coluído o CD Cândido o coração sangrando Abilton Moreno Meu senhor tocando Tô pagando caro Sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora Tá naquele ser É prega com cachaça Um motor no pé E saudade louca Desse teu amor Tá ruim Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Pois meus amigos Pois meus amigos estão falando Estão com penas de mim Assim Assim Com o lindos secando E o coração sangrando É hábito moreno E eu estou me acabando E eu estou me acabando E eu estou me acabando Tô pagando caro E eu estou me acabando Vamos de repertório novo Sei que não tão do mesmo sem Os livros da estante As cotas do espreito As roupas Já não tão do mesmo lugar Mas se tento informar Me tirar de casa É fácil Mas tá ruim Sem meu abraço Ficou com o Ficou com o carro Com a casa Com tudo Foi fácil, né? Vai ficar sozinho Aí como é que é? Que tá colocado Tudo no lugar De sempre As coisas As fotos As roupas Da gente Aí o que é o moreno ao vivo Repertório do Como é que foi E morando em outro Embora em outro Embereço Como é que foi Entrar no nosso quarto E não sentir Meu cheiro As coisas Se que não tão do mesmo sem Os livros da estante As fotos do espreito As roupas Já não tão do mesmo lugar Mas se tento informar E é um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa É fácil, né? Mas tá ruim Sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro Com a casa E com tudo É fácil, né? Vai ficar sozinho Aí como é que é? Que tá colocado Tudo no lugar De sempre Chão Judeva Mastecas Hamilton Moreno Sucesso Meu querido Judeva Mastecas Me desculpe Tinha que descer Me perdoe Trás de maluco De camisa larga E boné pra trás Vem na hora Da novela Que a senhora Avança Mas faz três dias Eu não durmo direito Sua filha Me pensou Desista Porque ela Mas fala Que a senhora É brava Mas ouçou Tem povo Aceita levar O não pra casa Dona Maria E seu namorado Sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Dona Maria E seu namorado Sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Que Deus me doe Suba o fórum Você é Caminho Para e não for O treme tudo Gravando tudo ao vivo Oh, treme Vem, vem, vem aqui Nesses fios Me perdoe Trás de maluco De camisa larga E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que o dono Sua filha Me deixou Descisa Porque ela Mas fala Que a senhora É brava Mas hoje Eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria E seu namorado Sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Dona Maria E seu namorado Sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Dona Maria E seu namorado Sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Que Deus pintou E jogou Foro Vai meu parceiro André do Feijão Obrigado pela parceria Meu querido André do Feijão Come mais sucesso